É isso aí pessoal, como o Brasil será a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminina em 2027, né? O país superou aí a candidatura tripla da Europa no Congresso da FIFA e é escolhido para organizar a décima edição do evento. E um dos dez estádios escolhidos aí foi a nossa Arena da Amazônia. Hoje, 22 de maio, hoje pela manhã, resolvi fazer esse vídeo aí para mostrar para vocês aí, né? Como é que está a nossa Arena da Amazônia, né? Tem se mantido aí intacta, né? Está tudo de boa aí, bem preservada, né? E ela está pronta para receber os jogos aí, né? Sendo que também está sendo realizado aí os jogos aí, né? Da Copa do Brasil. Inclusive, hoje tem aí o jogo entre Amazonas e Flamengo, né? Logo mais à noite aí, né? A partida pela Copa do Brasil, né? E como você pode ver aí, ó, o estádio aí está bonito, né? Até 2027 vamos manter desse jeito aí, né? Uma pintura aqui, uma manutenção ali, né? É um dos estádios mais bonitos do Brasil aí, que seja o grande jogo da Copa do Mundo aí, do futebol masculino, aí, ó. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, né? E fique aí com as imagens aí da nossa Arena da Amazônia. O primeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro-avante mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol, 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 é uma partida de Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri